Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que não cabe ao STJ analisar a pedido que busca suspender decisão que trocou o comando da Confederação Brasileira de Futebol. Por entender que há falta de interesse público no caso, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do pedido da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que destituiu Edinaldo Rodrigues e oito vice-presidentes do comando da entidade. Na origem do recurso feito pela CBF ao STJ, está uma ação civil pública proposta pelo MP do Rio de Janeiro em 2017, pedindo a destituição dos diretores da CBF à época e a convocação para novas eleições. Em primeira instância, o pedido foi deferido em parte. As mudanças de regras eleitorais feitas em 2017 foram anuladas e determinada a realização de novas eleições. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entretanto, reconheceu a ilegitimidade do Ministério Público do Estado para propor a ação, restaurando o quadro de dirigentes anterior da entidade e removendo os provisórios, considerando nula as eleições de 2022 que tiveram a vitória da chapa de Edinaldo Rodrigues. A CBF recorreu, então, alegando ao STJ o cabimento do pedido de suspensão devido à defesa do interesse público relativo à exploração econômica e à gestão do futebol. A ministra Maria Tereza de Assis Moura explicou que a CBF não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público e nem nos casos em que a jurisprudência admite certa flexibilização de legitimidade ativa, sendo inviável a análise do pedido de suspensão. A ministra destacou ainda que a ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi proposta contra uma pessoa jurídica de direito privado que não exerce atividade pública nem diretamente, nem sob concessão ou delegação.